Música Bom dia, Rolente Moura, bom dia pra você da Zona da Mata, você que neste momento já está ligado aqui no canal 18, na internet, no grande rede ponto com barra TV Candelária. Sejam bem-vindos, bem-vindas, eu sou Nelson Lima, junto com a equipe aqui da TV Candelária, equipe de jornalismo, equipe de produção, preparamos um programa especial pra você ficar bem informado nesta quarta-feira. Hoje é dia 8 de outubro de 2014, dia do direito à vida, dia do asfaltador, dia do nordestino e dia mundial dos cuidados paliativos. Dia do direito à vida, todo mundo tem direito à vida, nem sempre esse direito é respeitado, mas todos temos. Dia do asfaltador, vamos buscar isso aqui, mas acho que o Rolente Moura está precisando de alguns dos asfaltos, bastante asfaltador, né? Primeiro, pra fazer um paliativo, tapar buraco. Segundo, pra corrigir algumas falhas desse asfalto que foi feito no ano passado, um pouco, ano retrasado, ano passado, né? Que diga o pessoal que tem que transitar ali pela Aracaju, entre a Jamari e a Tocantins. Que diga o pessoal que tem que passar naquele local ali, né? Que colocar terra é uma poeira desgraçada, sem falar na buraqueira, né? Um asfalto de menos de dois anos, né? Já não tem mais, tem asfalto. Então tá precisando de asfaltador aqui em Rolente Moura e asfaltador que faça milagre. Tá precisando? Ah, o nordestino, eu quero abraçar toda, a toda classe de nordestinos, pessoal que veio dos diversos estados, que veio pra Rontônia, que ajudou a construir esse estado maravilhoso. Claro, nós temos muita gente do sul, sudeste, do centro-oeste, mas temos muitos nordestinos, baianos, sergipanos, pernambucanos, alagoanos, cearenses, quem mais? Piauense, maranhenses, me ajuda aí, paraenses. Não, eu tô falando do nordeste, ô câmera. Paraná fica qual estado? Em qual região? Em qual região que fica o Paraná? Fala aí. Você é cinegrafista. Não quer dizer que cinegrafista não tem que frequentar a escola, tá? Volta lá. Ô dona Maria, da Macapá, faz o menino voltar aí pra escola, porque tá difícil, hein? Ele não sabe que o Paraná não fica no nordeste. Eu tô falando do nordeste, hoje é dia do nordestino. Ô, ô, ô. É. Paraná, meu, Paraná lá no sul, tio. Mas que barbaridade, mas também não sou gaúcho, não. Então, eu quero que vocês me ajudem a falar dos estados do nordeste. Já falei do Ceará, já falei da Bahia, já falei de Pernambuco, Alagoas, Piauí, piauienses, maranhenses, falei também dos paraenses, o que mais? Rio Grande do Norte, os Rio, Norte e Rio Grandense, é isso que fala? Norte e Rio Grandense, enfim. Tudo isso aí, todo o pessoal do nordeste, os nordestinos, é o dia de vocês hoje, tá bom? Olha, o Dia Mundial de Cuidados Paliativos, o que que é isso? Vamos falar aqui agora pra você. É uma celebração mundial que visa alertar o governo, sociedade, médicos e profissionais de saúde sobre essas questões. Faz parte dos esforços para que a assistência em cuidados paliativos faça parte das políticas públicas de saúde de todos os países. Isso, então, que é o Dia Mundial de Cuidados Paliativos. Vamos aos destaques do programa, então? Agora, agora. Jovem é vítima de roubo a mão armada no bairro Beira Rio e a motoneta bisroubada. A polícia agiu rápido e conseguiu recuperar o veículo, mas, infelizmente, ninguém foi preso. Menos mal, porque pelo menos o objeto a vítima não perdeu, né? A vida, que é importante, e o objeto também. Por causa de uma rixa acadêmica, atira três vezes contra um colega de sala de aula na capital. Tomou as manchetes dos sites, dos jordais ontem, né? Muito triste que uma discussão, uma discussão. Uma mulher, né, que é uma flor. Mulher é uma flor, mulher é delicada. Não! Ela pegou revolta, ela mandou bala dentro de uma sala de aula. Já, já você vai entender esse fato dessa mulher retada, muito doida. A gente até brinca aqui, porque ela não matou ninguém, graças a Deus. Mas que foi tiro pra todo lado. A mulher, né? A mulher é nervosa, rapaz. Acho que vai aparecer a carinha dela na reportagem, não vai? A mulher é nervosa, rapaz. É danada aqui só, viu? Mas não deu jeito não. Agora, ó. Ó pra ela, ó. Oxi! Tentativa de homicídio. Lesão corporal e muito mais. Polícia militar recupera furagido do semiaberto e cumpre mandado de prisão expedido pela comarca de Rolim de Moura. Pela justiça. Tá aí o rapaz. Fugiu, foi recapturado, volta pro semiaberto. Rondolinenses avaliam o fracasso das pesquisas eleitorais também no Estado. Cientista político diz que divulgação de pesquisa influi no voto do eleitor. Renata Beccaria vai trazer as informações. É bom falar sobre isso, né? É bom falar? Porque é pesquisa daqui, é pesquisa dali. Eu vejo um monte de gente brigando nas redes sociais aí. Porque a pesquisa certa, a pesquisa tá errada, a pesquisa tá certa, a pesquisa tá errada. E fica aquele elástico, né? Aquela, aquela, como é que é aquela corda que um puxa de um lado, o puxa do outro. Como é que é a corda lá? Vocês não sabem também? Nem eu, né? Mas tudo bem, né? Aquele cabo de guerra. Cabo de guerra. E é cada vez mais, infelizmente, as pesquisas, principalmente as eleitorais, estão caindo na descrença por causa disso. Errou feio em Rondônia, uma delas, o Ibope, né? E errou feio em Nacional também, todas elas, que dizia que havia uma diferença grande entre o primeiro e o segundo. E, na realidade, depois, nas urnas, a diferença foi menor. Olha, Biblioteca Ambulante da Escola Balão Mágico leva conhecimento aos pequenos estudantes. Vai pra sala de aula, a biblioteca. Não é o aluno que vai pra biblioteca, é a biblioteca que vai até o aluno. É muito legal e você vai conhecer e ver esse projeto bacana do pessoal da Escola Balão Mágico. Confúcio deve receber apoio de Padre Tom para o segundo turno. Marina Espínola vai trazer essas informações aqui no programa. São as alianças agora para a questão do segundo turno. Gente que faz com uso de material reciclável, trabalho de funilheiro se destaca em Rolim de Moura. Hoje é dia do gente que faz, não perca esse quadro, que é muito legal. E agora nós já vamos, então, trazer a previsão do tempo. Vamos conferir como é que fica Rolim de Moura e também Alto Alegre dos Parecidos. Roda aí. Para o restante desta quarta-feira, em Rolim de Moura, a previsão é de sol, alternando com pacadas de chuva e possíveis trovoadas. Temperatura máxima de 35 graus. Para a quinta-feira, a previsão é de sol, alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Temperatura mínima de 23 graus. Temperatura máxima de 35 graus. Em Alto Alegre dos Parecidos, a tarde desta quarta-feira promete ser de sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Temperatura máxima de 35 graus. Para a quinta-feira, a previsão é de predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens. Temperatura mínima de 23 graus. Temperatura máxima de 35 graus. Ok, está aí a previsão do tempo e eu quero que você participe do Balanço Geral. Daqui a pouco nós vamos mostrar a foto da nossa participante do programa de ontem, que ganhou um belo kit de frisky de Blu-ray. E vamos mostrar também a Maria, a Maria que ganhou os óculos solares lá da Áudio Cascarol. Nós fotografamos ela, inclusive já está lá no nosso Facebook. Você quiser acessar o facebook.com.br TV Candelária RM, é a nossa linha do tempo. Depois lá tem a página da TV Candelária e tem também a página, o grupo do Balanço Geral. E tem as fotos do pessoal que ganha prêmios constantemente aqui na TV Candelária. A gente faz questão de registrar todo mundo e colocar lá para você conhecer e ver que aqui não tem conversa não. Aqui a gente sorteia e mostra ainda quem ganhou, inclusive com o prêmio. Então é só você acessar que você vai ver lá a nossa página, tem as fotos. Lembrar também que o nosso programa, o de ontem, já está lá desde ontem à noite no YouTube. Você pode assistir o programa completinho no YouTube e também as nossas reportagens em Full HD. O endereço está na tela youtube.com.br TV Candelária 18. Acesse, você pode se inscrever lá. Toda vez que a gente postar um vídeo, você vai receber o comunicado do YouTube. Você pode comentar também. Você pode pegar o link e postar e mandar o link para alguém ver alguma reportagem, alguma coisa, algum acontecimento aqui de Rolim de Moura, é livre, tá bom? Se você quiser baixar também as reportagens, guardar aí, pode guardar. Não pode fazer uso, né? Não pode fazer uso, não. E sem a nossa autorização, é claro, né? Se pedir com jeitinho, de repente a gente libera. Aqui também vai criar reportagens para quem, né? Opa! Só para assistir mesmo, né? Certo? Tem hora que a gente fala umas coisas aqui que só Deus mesmo na causa, né? Ok, vamos então para a reportagem. Vamos falar então da biblioteca ambulante da Escola Balão Mágico, que leva conhecimento para a sala de aula. Ao invés do aluno ter que ir lá na biblioteca pesquisar, ver os, né, no caso as criancinhas aí, no ensino infantil, a biblioteca vai dentro da sala de aula e aquela festa, aquela alegria. A Alana esteve lá na Escola Balão Mágico para mostrar esse projeto bacana. Você vê agora no programa. A falta de estrutura física já foi um empecilho para a organização de uma biblioteca na Escola de Educação Infantil Balão Mágico. Com o objetivo de reverter esse quadro, professores, juntamente com a direção da escola, implantaram uma ideia bastante criativa para que os livros pudessem finalmente chegar aos estudantes. Trata-se da biblioteca ambulante. São duas malas comuns, porém recheadas de livros de literatura infantil e fantoches, onde os alunos podem criar suas próprias histórias. Porque assim, tendo essa biblioteca, os professores estariam tendo os horários para estar levando para a sala de aula, onde as crianças teriam um momento, esse momento, né, especial, um momento onde as crianças estariam manuseando os livros, e os professores também fazendo a leitura de história, leitura de, fazendo teatrinho, porque nessa biblioteca ambulante nós temos os livros, temos fantoches, né, onde as crianças estão ouvindo a história e também criando a história deles. As malas são levadas para a sala de aula. Um tapete é estendido no chão mesmo, onde os alunos podem ter acesso a todo o material pedagógico. Encantados, eles observam as figuras de cada livro e escutam atentos as histórias. O lobo se aproximou das ovelhas, agindo como um verdadeiro pastor. O objetivo do projeto é despertar nos pequenos alunos o gosto pela leitura. A biblioteca ambulante percorre toda a escola, levando diversão e principalmente conhecimento. Conhecimento, diversão, você vê que eles ficam, né, se entertem bastante. E esse projeto é muito bom, porque deixa eles à vontade com os livros, né, eles folheiam, olham, perguntam, eles perguntam bastante sobre aquela figura, do que você está tratando aqui lá, você lê para eles, eles querem, sabe, é muito, muito bom. A biblioteca ambulante virou atração na escola. Essa professora comenta que as crianças recebem as malas com muita alegria e destaca a importância do projeto. Porque quando eu levo literatura para o meu aluno, eu estou levando um mundo de outras coisas. Eu estou levando raciocínio, eu estou levando alegria, eu estou levando, a criança está aprendendo e brincando ao mesmo tempo, né. Isso tudo vai contribuir para o cotidiano, para o desenvolvimento, para a vida dela. Porque a literatura, ela te dá asas realmente para você ir para todo mundo, né, para o mundo todo, né. E a literatura, às vezes os pais falam assim, ah, meu filho me contou uma parte de uma história em casa. Então, isso é muito interessante. A gente ouve no cotidiano, as crianças chegam aqui, porque são crianças muito novinhas, com a mudança da lei esse ano, né. São crianças que ainda vão fazer quatro anos de idade no pré-1. O universo escondido no livro pode estimular nas crianças a descoberta e o aprimoramento da linguagem, desenvolvendo sua capacidade de comunicação com o mundo. Muito bem, parabéns aos incentivadores da leitura, principalmente daí da escola Balão Mágico, a direção, os professores que criaram esse projeto, né, e que está levando a história para dentro da sala de aula. É muito bacana. E a festa da garotada, né. Isso que é o mais importante. É que eles possam estudar, ter acesso à literatura, mas acesso com prazer, né. Que tem que ser assim. Na escola, tem que ser assim. Tem que dar prazer estudar. Muitas vezes nós temos uma grande evasão escolar, isso está nas séries, não nas séries iniciais, mas no ensino médio, no ensino fundamental, há uma grande evasão por causa disso, porque muitas vezes o aluno vai para a escola obrigado. Ele não chega lá e tem prazer. Chega lá e ele tem fome, ele tem sono, ele quer fazer alguma coisa prazerosa, principalmente crianças e adolescentes. Quer fazer coisas que movimentam, que dão prazer. E nem sempre a escola sabe oferecer isso, consegue oferecer isso, com raras exceções. E principalmente agora a Balão Mágico está fazendo diferente, dando mais... Essa garotada estudando, pesquisando, conhecendo o valor da literatura, o valor de uma biblioteca em síquia, onde está o conjunto literário. Muito importante, certo? Bom, vamos... Eu vou chamar agora a Grazi. Hora de falar da Coimbra Eletro aqui no programa. Grazi, bom dia pra você! Bom dia, Nelson, bom dia pessoal de casa. Só a Grazi, estamos mais uma vez aqui diretamente da Coimbra Eletro com a super promoção. Preste atenção. Aparelho celular Samsung Galaxy S4, por apenas R$ 1.499, parcelado em 10 vezes no cartão. Android 4.2, câmera de 13. Celular S5, com Android 4.4 e câmera de 16, por R$ 2.290, e ainda parcelado em 10 vezes. E afinal, dia 12, é dia das crianças. Seu filho está pedindo Playstation, agora é a hora de você comprar. Playstation 3, original, por apenas R$ 999, também parcelado em 10 vezes nos cartões de crédito. Pessoal, última semana da super promoção de televisores da Coimbra Eletro. Preste atenção. TV 50 polegadas, de nilplasma, grandona, por apenas R$ 1.999, também parcelado em 10 vezes, sem acréscimo nenhum nos cartões de crédito. Coimbra Eletro se encontra localizado na Avenida Fortaleza, esquina com a Rio Madeira. Telefone 344-290-291. Vem, estamos te aguardando. Muito bem, obrigado aí a Grazi, trazendo as informações. Olha, daqui a pouco também nós vamos trazer direto o... Almir Sartes esteve na escola Nilson Silva com a direção a respeito da falta de professor da quarta série. Nós já, por algumas vezes, o pessoal reclamando e nós fomos até a direção para saber o que está acontecendo daqui a pouco a entrevista com a diretora da escola. A propaganda eleitoral gratuita para os candidatos a presidente da República, que disputará o segundo turno das eleições, começa amanhã à noite, tá bom, gente? Na televisão. A decisão foi tomada na sessão administrativa do Tribunal Superior Eleitoral, realizada ontem, atendendo a um pedido conjunto das coligações partidárias dos candidatos à presidência da República, no caso Dilma Rousseff e Aécio Neves. De acordo com o artigo 49 da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV pode começar a partir de 48 horas após a proclamação dos resultados do primeiro turno, fato que foi oficializado na noite, então, de ontem. Certo? Ou melhor, que foi oficializado é exatamente. O artigo 37 da Resolução TSE 23.404 de 2014 determina que a propaganda gratuita será veiculada em dois períodos diários de 20 minutos, inclusive aos domingos, iniciando às 7h ao meio-dia no rádio e às 13h e às 20h30 na televisão horário de Brasília. Nesse caso, tira-se uma hora do nosso caso aqui. O tempo da propaganda deve ser dividido igualmente entre os candidatos que disputarão o segundo turno para presidente, 10 minutos para cada um. O horário terá início pela propaganda do candidato que obteve maior votação no primeiro turno, no caso, a candidata Dilma Rousseff. Alternando-se essa ordem a cada programa. Artigo 4º da Resolução 24.429 de 2014. A propaganda gratuita no rádio e na TV vai até o dia 24 de outubro, dois dias antes do segundo turno. No Distrito Federal e nos três estados, onde haverá segundo turno e a, no caso, Rondônia, a propaganda gratuita no rádio e na TV dos candidatos ao governo estadual virá imediatamente após a propaganda eleitoral dos candidatos à presidência. Portanto, amanhã, nesse horário, então, às sete e meia da noite, não é isso? Nós teremos o início, então, da propaganda eleitoral gratuita na televisão. Bom, até o dia que vai a campanha, até o dia 24 de outubro, nosso programa continuará começando às onze e meia da manhã, tá bom, gente? Então, fique ligado sempre que onze e meia da manhã nós estamos começando o balanço geral. Anota aí para você não perder nenhum, nenhum tempinho, nada, nenhum minuto do programa, porque a gente está sempre com notícias que são de interesse da sociedade. Vamos agora, então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o primeiro intervalo e eu volto já para a gente falar da escola Nilson Silva, que está sem professor da quarta série, e nós vamos falar de política, de eleições 2014, porque você está acompanhando o Voto na Record e tantas outras notícias, notícias policiais. Fique ligado, o Balanço Geral está no ar! Ok, voltando com o vídeo, vamos lá. Balanço Geral, estou dando uma olhada aqui no site Rondônia agora, tem aqui, olha, dupla invada de casa, mas polícia acionada em pé de roubo, um ficou ferido. Que violência, né? Que violência que nós estamos vivendo. Sem falar que ontem, né? Tiros no Porto Velho Shopping, já já nós vamos ter a reportagem, já vi nos sites ontem, que loucura, uma jovem armou-se com um revólver, olha, um baita de um revólver, e deu tiro para tudo quanto é lado, deixou duas pessoas feridas dentro da sala de aula, hein? Impressionante isso. Ô, produção, já está pronta as fotos aí? É o seguinte, então, olha, o pessoal que ganha prêmio aqui, às vezes o pessoal fica pensando, é, mas quem ganhou prêmio? Eu não assisti quando você mostrou no final do programa quem ganhou prêmios, quem foi que ganhou? Olha, semana passada, nós começamos a campanha do Outubro Rosa, lembra-se? E nós sorteamos aqui para quem participou na quarta, na quinta e na sexta-feira, um par de óculos solares maravilhoso lá da Óticas Carol, quero mandar um abraço para o pessoal da Óticas Carol, que é Rolinho de Moura, Vilhena e Cacual, e a Maria Aparecida, do Marcos da De Alta, mostra a Maria aí com os óculos já, enfeitando o seu gosto. É, ficou, atona, Maria, parabéns! E aí com a caixa do óculos para mostrar que é da Óticas Carol. Então a Maria Aparecida, do Marcos da De Alta, ela tirou foto aqui no nosso estúdio. E nós temos quem ganhou ontem, né, o kit da Frisky, que foi a Cleidiane, está aí a Cleidiane com o bebezão, bebezão lindo, né, a Cleidiane segurando o Frisky, mas ela não ganhou só esse Frisky pequenininho não, tá, mostra ela aí, Cleidiane, que é lá do Jardim Eldorado. Ela ganhou o Blu-ray grandão, ganhou o Frisky de maracujá, ganhou um monte, né? Então, parabéns a Maria, a Cleidiane, e é isso aí. Toda vez que a gente chamar você para participar, alguém vai ganhar o prêmio daqui, nós vamos fotografar, nós vamos colocar no YouTube, no YouTube não, vamos colocar no Facebook, e às vezes a gente mostra aqui também na emissora, tá certo? Bom, é o seguinte, vamos, vamos, o Davidson vai falar com a gente, o Davidson da Casa das Novidades, ele está lá na loja, onde está acontecendo uma grande festança, e ontem eu vi o pica-pau girando pela cidade aí, lá no bairro de São Cristóvão, a garotada fica louca. Davidson, fale com a gente, direto da Casa das Novidades, qual a novidade que você tem hoje? Bom dia! Bom dia, Nelson, é isso aí, a promoção Casa das Novidades. Novidades, Cairu hoje está promovendo uma promoção aqui na Casa das Novidades, hein? Super promoção, bicicletas Cairu, em 20% de desconto à vista, e no aprazo, até em 12 vezes pelos cartões. É só na Casa das Novidades que você tem esse tipo de promoção. No crediário próprio, até em 6 vezes. Venha para a Casa das Novidades, venha presenciar esse evento grandioso que a Cairu e a Casa das Novidades estão fazendo em Rolim de Moura. entrega programada com o Pica-Pau na Casa das Novidades. Comprando qualquer brinquedo na Casa das Novidades, mas tem que ser na Casa das Novidades, o Pica-Pau vai entregar até o dia 11. Não tem horário, hein? Casa das Novidades fazendo entrega com o Pica-Pau. Venha você, adiante o seu presente, só na Casa das Novidades. A Casa das Novidades está localizada na Avenida 25 de Agosto, no Centro de Rolim de Moura e o telefone 3442-1638. Casa das Novidades, a casa certa para as suas compras. Tu lembra, gostou da lancinha do Pica-Pau, ó? Quando isso faz tempo que eu não vejo um Pica-Pau de verdade, aquele Pica-Pau que vai naquele pau oco lá e fica... Alguém sabe por que ele pica lá no pau? Buscar comida. Muito bem. Ele vai lá, fura. Geralmente uma árvore que já morreu, está lá só, né? Está oco, ou melhor, está... Como é que eu diria? Está em decomposição. Ele vai lá, fura, pega os bichinhos que estão lá decompondo a madeira e se alimenta. Mas faz tempo, esses dias até eu estava conversando com alguém e falou, mas Pica-Pau, tem Pica-Pau? Alguém que veio de outro estado ou de... Tem Pica-Pau, mas faz tempo que eu não vejo um Pica-Pau... Aquele Pica-Pau pássaro. Porque esse Pica-Pau aí a gente vê todo dia aqui na Record, né? Principalmente aos domingos, né? De manhã, né? Tem Pica-Pau para dar e vender. Já já nós vamos falar das eleições, alianças, que tanto Confúcio Moura como Expedito Júnior estão buscando e já estão conseguindo algumas alianças para seguir no segundo turno para o governo do estado de Rondônia. Vamos então fazer o seguinte. Nós recebemos aqui pedido de socorro. Quem mandou o torpeio para a gente esse dia é pedindo socorro para a Secretaria de Estado da Educação pela falta de professor da quarta série na escola Nilson Silva. E claro que nós vamos ouvir lá a direção para saber o que está acontecendo. Depois a gente vai ouvir a representação de ensino. Se for preciso ouvir o secretário, o governador, a gente vai ouvir todo mundo para saber o que está acontecendo, porque é que não tem professor da quarta série no Nilson Silva. Mas fomos primeiro, é claro, ouvir a direção da escola, que é a primeira responsável pelo fato. E o Almir Sartes então fala com a gente direto da escola. Nilson Silva, Almir, é com você. Alguns pais entraram em contato com a produção da TV Candelária para reclamar a respeito da falta de professores na escola Nilson Silva. Estou com a diretora Solange Mater. Boa tarde, e o que de fato está acontecendo aqui na escola de modo especial para as séries iniciais? Boa tarde. A professora das séries iniciais pegou lá o defastamento por 90 dias e não está tendo professor para vir substituí-lo. A gente já encaminhou a Seduc o pedido e a Seduc fala que não tem professor e realmente a gente sabe a situação de todas as escolas, né, que não está tendo professor. E a nossa turma aí está para a terceira semana já sem aula. E o que a representação de ensino repassa para a direção da escola frente a essa situação? Que não está tendo professor para assumir a turma. Enquanto isso, alunos prejudicados, professores também aqui fazendo o máximo e nada de solução. Exatamente, né, a gente está aí com a turma já a terceira semana sem aula e a nossa grande preocupação é quando nós vamos repor essas aulas. Porque o aluno tem que fechar a carga horária dele. E o ano agora já é 8 de outubro e a gente, eu estava olhando ali até no calendário, a gente se continuar assim, a gente vai entrar janeiro adentro. Sem aula. Esta é a situação da escola Nilson Silva com imagens de Douglas Calisto Almir Sates para o estúdio da TV Candelária Rede Record. Representação de ensino. A diretora disse, não temos professor. É responsabilidade do Estado, da Secretaria de Educação. Se vira, é a palavra mais certa. Se vira. Tem que ter professor, os alunos, terceira semana. Não pode. É um direito do cidadão, um dever do Estado, e eu estou dizendo Estado no geralzão. Mas isso compreende o Estado de Rondônia, Secretaria de Estado da Educação. Representante de ensino. Secretário, Secretária de Educação. E aí? E aí? O Estado vai... Daqui a pouco tem processo. O Ministério Público, com certeza, está de olho nisso daí. E, inclusive, é bom até passar lá, conversar com a promotoria de justiça para saber que situação é essa. Que pode ser feito. Agora, quarta série, que tem que ser muito bem preparado, porque já vai entrar na quinta série, o negócio fica sério mesmo. E não tem professor por três semanas? E aí? Não tem. É dois, três dias, talvez nem isso. Faltou professor alguém, tem que tomar... É... Tem que tomar o lugar desse professor, mesmo que interinamente, mas não pode. Os alunos não podem, vai ficar sem aula. Não pode. Há uma campanha a nível nacional para que as crianças, os adolescentes, estejam em sala de aula. E agora o Estado vai deixar... Vai deixar essas crianças sem aula? O que as crianças vão ficar em casa? Ou vai para a escola? Vai ficar lá, sei lá, lendo livros na biblioteca? E aí? Com a palavra representação de ensino do governo do Estado, da Secretaria de Estado da Educação. Alunos da quarta série da Escola Nilson Silva estão sem professores. Terceira semana! A diretora disse ali, desabafando, inclusive, e entendo que a própria diretora, a exemplo dos pais e dos alunos, está pedindo socorro. É um SOS por meio da TV Candelária. Vai entrar janeiro estudando? Porque o Estado está sendo incompetente, nesse caso, deixar uma escola, uma série, uma quarta série sem professor pela terceira semana consecutiva, pelo que eu entendo, não pode. E aí, quem vai sofrer com tudo isso? Porque é o Estado. Se move um processo, enfim, isso vai enrolando, e vai enrolando, e vai enrolando, e nunca tem fim. Mas quem sai mais prejudicado, e é imediatamente, é o povo. Então, nós vamos procurar representação de ensino, sim, com esse pedido de socorro da direção, dos pais desses alunos, desses alunos, que estão devidamente matriculados, para saber o que pode ser feito. Nem é o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, não tem professor, o Estado e a Secretaria está sendo incompetente, e não está provendo o que é necessário. Então, isso a gente sabe o que está acontecendo. Agora, o que vai ser feito? Quando? que horas? E a gente vai procurar o Ministério Público também, para saber o desenrolar de tudo isso, o que o Ministério Público está acompanhando, e o que o Estado pode sofrer com isso, e deve sofrer com isso. A gente fica muito triste mesmo, porque, olha, semana passada nós recebemos esse chamado, e aí hoje, ontem reclamaram, hoje, fomos lá hoje pela manhã conversar com a direção da escola, e realmente, o fato é grave. Até porque se fala, né, que, ah, pré-sal, agora a educação vai mudar no país, mas como que muda? Todo mundo tem que fazer a sua parte, todos, inclusive o Estado. Vamos fazer o seguinte, gente, agora, já passamos do meio-dia, meio-dia e nove, aqui no meu horário, é isso aí mesmo, o horário de vocês? Meio-dia e nove? Meio-dia e dez? Já colocaram ali na tela? Isso, acerta o relógio, acerta o seu, como diz o narrador lá da Rede TV, o Silvio Luiz, acerta o seu, que eu arredondo o meu, e, tá certo agora? Vamos ver, agora tá certo, ó. Meio-dia e dez? Ah, esse barulhinho é do, o pessoal perguntando no intervalo premiado, vai voltar, tá, gente? Mas só vamos voltar depois que terminar o horário eleitoral gratuito, porque a partir de amanhã já volta, na sexta-feira a gente já vai ter o horário eleitoral gratuito ao meio-dia, o nosso tempo fica muito curto, então a gente só vai voltar com o intervalo premiado, assim, nas primeiras semanas de novembro, tá bom? A gente vai mudar o programa, a brincadeira aqui, vai ficar mais gostosa, vai ficar mais animada, mais fácil de ganhar, mas o pessoal vai ter que trabalhar um pouquinho mais também, pra poder ganhar o prêmio aqui no programa, tá certo? Olha, Confúcio deve receber, vamos falar de eleições agora, cadê aquela vinheta do voto na recorta, tem aí? Tem? Ah, diretor, o que é isso? A vinheta tão bonita daquela, mas vamos lá então pra Porto Velho com a Marina Espíndola, falando do candidato Confúcio Moura, que deve receber o apoio do ex-candidato ao governo do estado pelo PT, Padre Tom. Traga as informações pra gente, Rondônia está entre os 10 estados onde Aécio Neves ganhou as eleições para presidente, contra 15 de Dilma Rousseff. Pensando nisso, uma nova aliança pode ser formada com o candidato Confúcio Moura, o petista Padre Tom. A tendência ao apoio ao candidato Confúcio Moura acontece por uma questão nacional partidária, já que Padre Tom pretende fortalecer a campanha de Dilma Rousseff, mas a resposta oficial ainda não foi tomada. Padre Tom viaja nesta quarta-feira para Brasília, a fim de contactar a Coordenadoria Nacional da Presidente para definir a possível aliança com o PMDB. A pré-disposição deve manter algumas propostas do PT. A pré-disposição nossa de apoiar o Confúcio é também vendo a pré-disposição deles em captar, levar algumas das nossas ideias, como, por exemplo, o apoio do segundo governo à cidade de Porto Velho. Precisamos de um governo que não fique de costas para a capital, precisamos de rede de esgoto, água tratada, nós temos 50 bairros sem água tratada e também levantamos muito a bandeira da saúde, porque é uma carência, e a bandeira da educação. Portanto, num primeiro momento, o apoio ao Confúcio vem também com o compromisso de assumir essas bandeiras nossas. Padre Tom afirma que também dialogou com o Expedito Júnior por telefone, mas que a resposta sobre o apoio só deve acontecer realmente no sábado, às 8 horas da manhã, através de uma reunião com o diretório. Até sábado, nós vamos tomar uma decisão definitiva, tanto de como nós vamos fazer a campanha da reeleição da presidenta Dilma Rousseff no segundo turno, quanto também a posição em relação ao apoio à reeleição do governador Confúcio Moura. Olha, é claro que o Padre Tom, nome forte do PT em Rondônia, tem que esperar realmente uma resposta do PT nacional, do diretório nacional do partido, mas essa deve ser realmente a tendência. Até porque o PT e o PMDB, no caso que é o partido do Confúcio Moura, eles caminham juntos já há algum tempo, inclusive o vice-presidente Michel Temer, atual, é do PMDB, era o presidente nacional do PMDB, hoje o presidente nacional é o senador Valdir Rápido, senador de Rondônia, e nessa candidatura agora, já de segundo turno também para a presidência da República, o PMDB acompanha o PT. Então essa realmente deve ser uma das alianças no estado de Rondônia, que não tinha porque o PT tinha partido próprio, tinha candidato próprio, desculpa, mas essa realmente deve ser aí uma das alianças do candidato Confúcio Moura. E falando do outro candidato, que é o Expedito Júnior, hoje teve uma coletiva pela manhã, o candidato Expedito não veio, veio o candidato a vice, o Neudi, inclusive nós temos imagens aí desta coletiva, hoje pela manhã, na Faculdade de São Paulo, com a imprensa, e é claro, com os simpatizantes do candidato e seus correligionários, é assim que fala, onde o Neudi esclareceu, e olha, aqui no site, falou com a imprensa, inclusive de como vai ser a caminhada da aliança do PSDB, com os partidos aliados no caso, para a campanha agora do segundo turno. Falando ainda do candidato Expedito Júnior, o PP decidiu caminhar com ele no segundo turno das eleições em Rondônia. A legenda reuniu a executiva e votou favorável a alianças com o PSDB. O processo foi conduzido pelo deputado federal Carlos Magno, que era candidato a vice da Jaqueline Cassol, que não conseguiram passar para o segundo turno. Também o deputado estadual Maurão de Carvalho, que é do PP, e o deputado estadual Luiz Cláudio, do PR, que é deputado estadual e eleito deputado federal. O PV, PR e PR aguardam o posicionamento do PP, liderado pelo senador Ivo Cassol, para declarar apoio a expedito no segundo turno. Luizinho Goebel, do PV, Yaris Mota, do PV, secretário-geral do PV, já estavam desfilando na cidade, demonstrando apoio ao candidato Expedito Júnior. Portanto, são esses, né, o começo que os candidatos e as suas legendas estão costurando, né, como é que diria, os apoios para a caminhada do segundo turno. É claro que algumas coisas podem mudar, alguns que já estão declarando apoio para um, pode recuar, ficar neutro ou partir para outro, mas, né, a gente acredita até o final de semana, os candidatos, tanto o Confúcio Moro, do PMDB, como o Expedito Júnior, do PSDB, possam estar aí com as suas alianças finalizadas, e aí sim partir para o corpo a corpo, para a campanha definitiva no rádio, na TV, no horário eleitoral, e no dia 20, é dia 26, né, que nós vamos ter as eleições do segundo turno, dia 26 de outubro, todos os brasileiros que, né, a partir dos 18 anos, que são obrigatórios a votar, obrigados a votar a partir dos 18 anos, devem voltar às urnas. De 16 a 18 é facultativo, né, então todo mundo volta às urnas, aqui em Rondônia, para votar para a Presidência da República e também para o governo do Estado de Rondônia. Vamos fazer o seguinte agora, vamos rodar o VT, vamos falar das lojas Humo Arama, tá prontinho aí? Lojas Humo Arama sempre com novidade, sempre trazendo coisas bacanas aqui no Balanço Geral, vamos ver o vídeo então. Promoção Dia das Crianças é aqui na Humo Arama. Venha e conheça a nova coleção infantil das lojas Humo Arama. Toda sessão infantil de confecções e calçados com 15% de desconto à vista. É isso aí, papai, mamãe e titia. Toda sessão infantil de confecções e calçados com super desconto de 15% à vista. Ou se preferir, em 5 vezes no cartão, com 10% de desconto. Aproveite nas lojas Humo Arama. Muito bem, tá aí as lojas Humo Arama com a promoção do Dia das Crianças. Como você viu, passe lá, dá uma conferida, um abraço a toda a equipe das lojas Humo Arama, são nossas parceiras aqui no Balanço Geral. Paciente com ebola morre nos Estados Unidos, é um dos temas aqui de capa do portal r7.com. O que mais? Polícia descobre a morte que iniciou o pacto coletivo no Rio Grande do Sul. Mas agora é o seguinte, vamos falar das pesquisas eleitorais? Os rondonenses avaliam o fracasso das pesquisas também aqui no estado de Rondônia. Cientista político diz que divulgação de pesquisas influi no voto direto do eleitor. Com as informações, a nossa repórter Renata Beccaria. Os votos totalizados nas urnas terminaram bem diferentes das intenções apresentadas pelos principais institutos de pesquisas eleitorais do país. A última pesquisa divulgada pelo Ibope indicava que na disputa pela presidência, Dilma Rousseff teria 40% dos votos, enquanto a candidata teve 41,59%. A S.U. Neves demonstrava 24%, mas no pleito registrou 33,55%. Já Marina Silva marcava 22%. Na urna foram 21,32%. Para governador, Confúcio Moura, conforme as pesquisas, tinha 43% das intenções de voto, 8 pontos a mais do que Expedito Júnior, que no primeiro turno se manteve tecnicamente empatado com menos de 1%. O número de entrevistados, segundo este economista, pode sim apresentar um índice aproximado do resultado final, mas para isto é preciso respeitar a metodologia utilizada. Este não é o problema. Desde que a pesquisa tenha uma boa metodologia e seja bem feita, a confiabilidade dela é muito boa. O grande problema disso é o seguinte, é que uma coisa é você fazer isso tecnicamente. Outra coisa é muitas vezes esse resultado ser distorcido em razão ou da pesquisa não ser bem feita ou de interesses políticos. Quer dizer, os erros que recentemente têm sido tidos mostram que ou se adulterou dados ou se fez uma pesquisa mal feita. Considerando que os números em comparação ao resultado oficial da votação ficaram acima da margem de erro de 3%, o professor da Universidade Federal de Rondônia avalia as pesquisas como negativas. É muito ruim a forma como os institutos estão se comportando. Quer dizer, na verdade, eles deviam ser mais ponderados. Quer dizer, olha, se o cara não acerta nem no primeiro turno, como é que já faz uma projeção para o segundo turno? Na verdade, está influenciando de uma forma inadequada a população. Para este cientista político, a divulgação destes levantamentos do Ibope e Datafolha, principais institutos do país, podem sim influenciar no voto do eleitorado, interferindo até na estratégia de campanha. Você observa as pesquisas como fundamental para medir a relação entre o candidato e o seu eleitorado e entre o candidato e o eleitorado dos demais candidatos. E, por último, o papel da mídia, que é fundamental. A mídia tende a dar mais importância, obviamente, àqueles candidatos que têm maiores chances de vitória. E isso as pesquisas, com certeza, elas indicam e elas têm esse papel fundamental. Bom, você, eleitor, não pode se deixar influenciar por pesquisa. Isso é. Certo? Como você viu, elas erram. E, como disse o cidadão ali, erram por errar, mas, às vezes, erram por fluência. Enfim, tem uma série de fatores. Então, se você continua não acreditando nas pesquisas, não se deixe, e você que confia nas pesquisas, não vote, porque a pesquisa diz que tal candidato está na frente. Porque, infelizmente, o brasileiro ainda tem aquele negócio de Ah, não vou perder meu voto. Ah, não vou perder meu voto. Jesus Cristo. Você vai perder o seu voto se você deixar de votar num candidato bom e votar num candidato ruim. O candidato ruim vai se eleger com o seu voto, aí sim você vai ver o que é perder voto. É perder voto, é perder direito, é perder um monte de coisas. Porque candidato ruim candidato ruim faz qualquer coisa para ganhar uma eleição. Inclusive, comprar pesquisa. E aí ele compra pesquisa, a pesquisa é mentirosa, te influencia, você vota errado e o camarada ou a camarada continua no poder ou entra no poder e você fala Ah, não perdi meu voto. Será que ele não perdeu? Então, olha, esse negócio de se influenciar, o brasileiro tem que aprender a analisar os candidatos. Nós, brasileiros, temos que aprender isso. Ah, vou votar porque é meu amigo, ah, vou votar porque é bonito, não tem isso também? Vou votar porque é bonita, vou votar porque me deu um abraço, porque é carinhoso, porque conversa com todo mundo, ah, vou votar porque me deu uma dentadura, antigamente é isso, né? Vou votar porque me deu, porque conseguiu internar a minha sogra que estava passando mal, a minha sogra fez uma cirurgia, está boa demais da conta, ah, me deu habilitação, nossa, Deus do céu. Brasileiro tem que votar pelo caráter do candidato e pelo compromisso que ele firma. Compromisso, certo? Tem que votar por causa de pesquisa, por que ganhou isso, por que deu aquilo, por que é bonzinho, por que é bonitinho, por que é aquilo, por que é aquilo outro, por que não sei o quê. Não, você tem que analisar o candidato. E a minha garganta? O que é bom? Casca de goiaba? O que é bom para a garganta? Um gato, enfiar um gato lá dentro e puxar assim. Ai, ai. Horário de verão começa no próximo dia 19, tá gente? Prepare-se. É, horário de verão 2014, 2015 começa no dia 19, agora de outubro, quando os relógios serão adiantados em uma hora, mas atenção, somente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Aqui em Rondônia, no norte, não. A medida adotada para economizar energia no horário de maior consumo vai até o dia 22 de fevereiro do próximo ano. Pelo decreto que institui o horário de verão, a medida deve ser iniciada sempre no terceiro domingo de outubro e encerrada no terceiro domingo de fevereiro do ano subsequente. Mas no ano em que houver coincidência com o domingo de carnaval, o fim do horário de verão deve ser no domingo seguinte. Como em 2015 o carnaval será no dia 17 de fevereiro, o horário de verão deverá acabar no dia 22 de fevereiro. O objetivo é evitar que, em meio a um feriado, alguns esqueçam de ajustar o relógio. Pior que esquece mesmo, né? Esquece um monte de coisa, o reloginho. O horário de verão, instituído pela primeira vez em 1931, é adotado sempre nesta época do ano para aproveitar a melhor luminosidade natural do dia e reduzir o consumo de energia, que ele cresce naturalmente por causa do calor e do aumento da produção industrial às vésperas do Natal. Com o horário de verão, é possível reduzir a demanda de energia no período de suprimento mais crítico do dia, que é entre as 18 e as 21 horas, quando a coincidência da utilização de energia elétrica por toda a população provoca um pico de consumo. Com a redução, o uso de energia gerada por termoelétricas pode ser evitado, reduzindo o custo da geração de eletricidade. Tem mais. Segundo o Ministério de Minas e Energia, nos últimos anos, a redução média da demanda de energia tem sido em torno de 5% nas regiões onde foi aplicado o horário de verão. Que bom, pelo menos economiza. 5% já é uma boa economia. Quando você vai fazer uma compra que te dão 5%, já é alguma coisa, né? Então, começa no próximo dia 19 deste mês. É claro, Rondônia não muda o horário de verão, mas o horário de verão nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste influenciam sim no horário de Rondônia. Por quê? A programação da TV muda, apesar que o nosso programa não muda o horário, fica a mesma coisa. Mas, a programação em rede nacional muda, os horários bancários mudam. O que mais que muda? Hum? Mais alguma coisa muda? Se vocês lembrarem, me avisem, porque agora nem tudo vem à minha cabeça na hora que eu estou falando. mas algumas coisas que são essenciais. A faculdade à distância, para quem faz a faculdade à distância muda também. Enfim, então, há uma série de coisas que a gente sofre influência direta pela mudança do horário de verão. Então, dia 19, você já sabe, né? Programação da TV começa mais cedo, em rede nacional, os bancos começam a atender mais cedo, mas param de atender mais cedo também. Enfim, vamos fazer um intervalo então, produção? A gente volta já já com gente que faz, as notícias policiais e tantas outras informações que você só vê aqui no Balanço Geral. Balanço Geral no seu horário de almoço. Obrigado por você todos os dias estar assistindo parte do programa, programa todo, um pouquinho do programa, já está bom demais, a gente fica muito feliz que você esteja sempre aí ligando a sua TV no nosso canal 18. Lembrando que também, né? À noite você pode assistir, ah, mas, né? À noite eu estou em casa, vou descansar, mas eu não assisti aquela reportagem, não assisti o programa, não tem problema não, acessa o YouTube, está lá o programa inteirinho, www.youtube.com.br .com só, né? Não tem o BR não. YouTube.com.br TV Candelária 18. É que eu estou lembrando do DJ aqui, e aí eu já, né? Vai para o davidave.com.br Vai dar um abraço para nós aqui da 176, é Andréia, abraço pessoal da 176, Sul, Dorte, pessoal da 172, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, pessoal de Nova Estrela, pessoal lá em Novo Horizonte que assiste o nosso programa, valeu! Santa Luzia também com a gente, muito obrigado, né? É, participem, ó, Japão, Japão, ah, pela internet, verdade, Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Portugal, tá bom, gente? Tá bom? Pode entrar aí na nossa, tem o endereço da nossa página no Facebook, na nossa linha do tempo aí, facebook.com.br TV Candelária RM, deixa eu só confirmar se é isso mesmo? É, o pessoal que está na Europa, está em tudo quanto é lugar, do mundo, vou abrir aqui, facebook.com.br TV Candelária RM, vai lá, você pode entrar, pode até bater um papinho com a gente aqui, ó, durante o programa, pode curtir as nossas postagens, pode, é, compartilhar, enfim, né? Pode fazer o que você quiser, e o que for bom para todo mundo, né? Inclusive, aquilo que tem que ser bom, né? Pode fazer o que você quiser, que é bom para você. Muito bem, vamos dar sequência, já já, nós vamos trazer aqui as reportagens policiais, inclusive, uma delas vai ao ar agora, o Eduardo Copaná, que é o nosso repórter, vai falar da Académica, que atirou três vezes contra um colega de sala de aula na capital, que ontem à noite, ontem à tarde, já ontem à noite, né? Já estava em todos os sites, o maior comentário nas redes sociais, dessa garota que ficou nervosa, ficou nervosa, porque discutiu com o colega, pegou uma arma, e atirou para tudo quanto é lado. Vamos lá, Eduardo Copaná, trazendo as informações. Segundo informações de testemunhas, os dois jovens envolvidos, uma moça de 20 anos e um jovem de 27, discutiram pela manhã. A moça voltou à tarde, armada, e efetuou os disparos. Um dos tiros atingiu a perna dele, e o segundo tira o braço. Na central de polícia, a alegação da moça é que ela sofria de bullying. Ele foi conduzido em situação estável para o hospital João Paulo II. O diretor administrativo da universidade, onde o fato aconteceu, falou com a nossa equipe. Então agora, já passamos algumas informações para a polícia, as imagens também estão à disposição, para que esse caso possa ser apurado dentro dos rigores da lei. Os dois estudavam juntos? Na mesma sala de aula. Bom, ela foi presa, né? Eu falei, ela foi presa, tentativa de homicídio, lesão corporal, enfim, aí o delegado, e depois o delegado vai, vai dizer quais os crimes em que ela incorre. Nós temos a reportagem agora, falando da prisão desta jovem. Vamos ver. Uma estudante do curso de gestão ambiental, de uma faculdade particular, identificada como Cíntia Dávila Tavares, de 20 anos, atirou três vezes no colega do mesmo curso, Júlio André Vieira, de 27 anos. Segundo informações da polícia, os dois travaram uma rixa, após o desaparecimento de um dinheiro em sala de aula. Ele acusava Cíntia de ser a autora do furto, e fazia constantes ameaças verbais e físicas contra ela. Ela falou que sumiu o dinheiro desse rapaz lá dentro da sala, e ele acusou ela, a versão dela. E aí, ela falou que ele chegou a agredir ela uns dias atrás. Na data de hoje, quando ela chegou lá na faculdade, ele falou que ele ia bater nela de novo. Aí ela saiu, conseguiu o revólver e voltou para a aula. Ela já tinha procurado a polícia? Não, ela não registrou nenhuma ocorrência. Tem testemunhas na faculdade? Ela disse que tem, as colegas dela lá de sala de aula que testemunharam ele. Ela teria sido agredida na faculdade também? Foi. Ela está até com a roupa ali, parece que um pouco rasgada, algumas arranhões no braço, que foi ele que fez. Você foi dentro do elevador? Foi. Quando ele foi atrás, a versão dela, que quando ele foi atrás dela para bater nela, ela já estava com a arma, para se defender, atirou nele. Mesmo baleado, Júlio estava consciente e foi atendido pelo SAMU e levado ao pronto-socorro João Paulo II. Cíntia era guardada pelo pai e pelo advogado na central de polícia. Você estava só filho de vôlei, era isso? O diretor-geral da faculdade, onde o fato aconteceu, falou sobre o assunto. Já passamos algumas informações para a polícia, as imagens também estão à disposição, para que esse caso possa ser apurado dentro dos rigores da lei. Após prestar depoimento oficial, a estudante deu a sua versão sobre as causas do crime. Bom, eu já vinha sofrendo ameaça, né, de um homem lá na sala, que ele é bem forte. Aí, no caso, eu falei para ele que se ele quisesse, ele fosse bater em homem. Ele falou que não, que bate homem e mulher também. Aí no elevador, o elevador meio que empurrou ele. Só que eu não controlo o elevador. Elevador automático, né? A gente só dá para segurar, para abrir. Aí ele pensou que foi, e eu já vim para cima de mim, que eu falei, tá doida? Aí a minha amiga pegou e falou para ele se afastar, que não era para ele fazer aquilo. Aí descemos assim, ele pegou e não conseguiu que ele me agredir. Eu falei, vai bater em homem, sei o que. Aí foi na hora que ele puxou aqui e rasgou. Me machucou aqui também, só que já saiu. O que você conseguiu essa arma, Cid? Foi de um amigo meu lá da rua. Você, mais ou menos assim, pensou que poderia ser agredida novamente para se defender? Você... Um dia antes ele me ameaçou, né? Só que eu não ia matar, não ia atirar nele se ele tivesse me agredido. Eu não ia. Aí foi depois da agressão que eu atirei nele. Você arrepende, Cid? Me arrependo. Eu poderia ter pensado antes de mais. Você acha que daria para ter resolvido de outra maneira? Aham. E agora, o que você acha que vai acontecer? Sei. Vamos ver o que vai dar. Ela sabe o que vai acontecer. Ela sabe que ela vai para a cadeia. É claro que, né, talvez não fique muito tempo na cadeia, não, até porque provavelmente, bom, acredito eu que seja a primeira vez que ela comete um tipo de crime. Agora, se ela foi agredida, se ela foi lesionada, se ela foi empurrada, rasgada, machucada, rasgada eu digo a roupa, machucada, não é desse jeito que se resolve. Imagine, e Richa também não foi, como a repórter disse ali, não foi Richa. Richa tem que ter três pessoas acima, foram só duas pessoas que se envolveram na confusão e teve ameaça. Imagine se todas as pessoas que são ameaçadas, todas as pessoas que se envolvem numa briga, briga com vias de fato, que é a troca de soco, de tapa, literalmente, fosse resolver na bala, quantos homicídios nós teríamos? Então, gente, tem outras formas de resolver, chama a polícia, vai para a delegacia, faz o exame do corpo de delito, que é imediatamente, e abre-se um inquérito policial, enfim, vai ser investigado, e quem cometeu, provando-se, cometeu o crime, vai pagar por ele. Agora, o que não dá é para, ah, me empurrou, me xingou, me ameaçou, ô, fulano, traz o Rai Barbão, mostra o Rai Barbão aí, traz o 3-8-ão, vamos ver se o nosso diretor vai, traz o 3-8-ão, acho que é um 3-8-ão isso aí, olha lá ali, as três cápsulas deflagradas, traz o 3-8-ão que eu vou dar um jeito num bestão, é porque também, se é que é verdade, o cara que encosta uma mulher, que empurra, que bate, que ameaça, é bestão mesmo, porque até aí tem a lei Maria da Penha, então, traz o 3-8-ão, menina bonita, fazendo, estudando, nível superior, vai ter que estragar a vida desse jeito, aí liga para o caba lá, que tem o 3-8-ão, aí o cara leva o 3-8-ão, ou seja, esse também é gente boa, tem o 3-8-ão em casa, ainda leva, ainda é para amiga, para mulher, traz o 3-8-ão aqui que eu vou resolver a parada, o cara leva, ou sei lá se for a cara, que raio que levou o 3-8-ão para ela lá, o revólver, bonito o revólver, inclusive, e aí sai resolvendo na bala, vem, vem, vem o oeste, vem o oeste, vira de costa aí, vamos lá, vem o filme, vamos lá, e aí meu amigo, a cadeia está te esperando, a ala feminina está te esperando, então gente, qualquer confusão, qualquer fato, a gente brinca um pouquinho, graças a Deus ela não matou ninguém, pode ter sido um ato de desespero, a gente não conhece a índole dela, não podemos dizer nada, não podemos falar bem nem mal, a justiça é quem vai resolver essa parada aí, mas, fica que toda vez que você se envolver, porque todo mundo acaba um dia se envolvendo numa confusão, é um que compra, outro que não paga, que empresta, o que não sei o que, o que não, enfim, tem uma série de coisas, de fatos, que fazem com que a gente entre numa confusão, então, quando você entrar numa confusão, não tem esse negócio de resolver no tapa, na ameaça, no tiro, na faca, não, que isso não leva a nada, leva um às vezes para o cemitério, outro para a cadeia, só isso, então tem que contar até 10, e tem que confiar na justiça, ameaça, você procura uma delegacia, se alguém comprou, não pagou, procure a vara cível, e entre com uma ação para reaver o seu prejuízo, então tem várias formas de você resolver a situação, sem usar a violência, porque se alguém usa da violência com você, você também usa da violência, o que que vão, o que que nós vamos fazer do nosso país, vai ser olho por olho, dente por dente, e já está provado que isso não funciona, então, é aquele negócio de contar até 10, opa, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bote a cabeça no lugar, e depois você vai resolver a situação, sempre procurando a justiça, porque a justiça tem os meios legais de resolver a situação por você, não adianta fazer justiça com as próprias mãos, que não vai dar em nada, vamos lá agora, vamos chamar o Wellington, vamos falar de rolão materiais para a construção, então, boa tarde, boa tarde Nelson, boa tarde você que está afim de construir ou reformar, esse ano o Relama 3 traz mais uma vez para você com exclusividade, o terceiro megafeirão, é o terceiro megafeirão, igual você já viu ano passado, ano retrasado, só que dessa vez é três vezes melhor, o Wellington, mas por que três vezes melhor? Muito em breve, você aí de casa vai ficar sabendo, o Relama 3 traz esse evento para você, com preços muito baixos realmente, você que está construindo aí, que está reformando, ou que está pensando em fazer uma reforma ou construir, então aproveite em novembro, lembrando para você, é o terceiro megafeirão, são produtos muito abaixo do preço realmente, são o dia de promoção para você realmente aproveitar, então você que está afim, vai juntando o seu dinheiro aí, vai separando o que o Relama 3 em novembro, vai trazer essa super mega promoção para você, que é o terceiro megafeirão, então, não perca em novembro, terceira edição, terceiro megafeirão, e uma boa tarde a todos. Ok, está certo, terceiro megafeirão, três vezes melhor, é isso? Está aqui, opa, vamos ler aqui, Rolão, nosso parceiro, tem que dar aqui, três vezes melhor, terceiro megafeirão da Rolão, se já era bom daquele jeito, imagina agora, três vezes melhor, que maravilha, um abraço para a equipe de profissionais do Salão Black White, a Cris, valeu Cris, toda a equipe aí, me lembra muito a música do grande, do astro, do gênio, Michael Jackson, né? Black White, preto ou branco, certo? Ok, outra pessoa que participou também aqui, Nelson, no CDA à noite, meu sobrinho está sem aula faz dias, porque o professor está de atestado, é outro problema sério, né? Os professores ficam de atestado, e aí não repõe, não tem outro, não tem nenhum professor que possa cobrir, é outro problema sério, aí o professor que estava de atestado, no seu direito, volta, e aí, meu amigo, é uma correria, aí fica doente de novo, de tanta correria, porque o professor no Brasil, além de ser mal remunerado, de não ser mais reconhecido como deveria, tem isso também, né? Trabalha pra caramba, aí quando fica doente, porque muitas vezes a doença, em consequência do excesso de trabalho, ele fica doente, aí ele vai piorando, porque ele sabe que lá não vai ter ninguém para repor, ou para fazer o trabalho dele, para dar continuidade, quando ele volta, tem que dar sequência, tem que dar sequência, e ainda repor aquilo que ele, quando ele ficou afastado, é complicado, né gente? Mas a gente vai mudar, vamos mudar, isso aí ainda, viu? O povo, né, quer que as coisas comecem a melhorar, e tem que melhorar, né? Esse é o caminho. Olha, aqui no site, no rondoneagora.com, dupla invade casa, mas polícia acionada, impede roubo, uma pessoa ficou ferida, né? Ao averiguarem uma denúncia de roubo, em andamento, na rua Seringueiras, no distrito de Jaci Paraná, policiais foram recebidos a bala, a tiro pelos criminosos, um deles foi atingido, e após perseguição, ficou, foi capturado. Gilmário Costa Gomes, 21 anos, foi detido, mas não revelou onde estava o comparsa, o outro criminoso. O homem foi socorrido ao pronto-socorro, João Paulo II. Segundo o depoimento das vítimas, os homens entraram pela porta dos fundos da casa, por volta das 8h30. De arma em punho, renderam um casal, que estava com uma criança de apenas 10 meses. A dupla exigiu dinheiro, e quis saber se existia armas na residência. Os dois passaram, então, a recolher objetos de valor, que foram apreendidos pela polícia posteriormente. Muito bom o trabalho da polícia militar, e não deixar que eles, um fugiu, o outro não, o outro foi capturado, e conseguiu reaver aí os objetos. Vamos fazer o seguinte agora, vamos para esse quadro gostoso, bacana, que vai ao ar todas as quartas-feiras, aqui no programa, com apoio sempre especial do Laticínios Miraela, e também da Sololac, que é o gente que faz. Vamos ver, então, o uso do material reciclável, que um funileiro trabalha com esse material, e tem um grande destaque aqui na nossa cidade. Roda o quadro. Gente que faz. Oferecimento. Miraela Sorolá. Torizone José Angelim trabalha com fundição, e o serviço é feito nos mínimos detalhes, com o uso de material reciclável, como alumínio e bronze, usando suas formas e letras adequadas, para a formação do material desejado. Um dos principais materiais utilizados, é este aqui, esta daqui, é a areia sintética, onde ele utiliza, para fazer, todo o trabalho de fundição. Mas, Tony, pode agachar aqui, vamos mostrar como que é feito, todo este processo de fundição. Sim, aqui, como eu havia dito, é uma caixa normal mesmo, ela é dividida em duas partes, é a primeira parte, e a segunda parte, que é a tampa, no caso. Aqui, este processo aqui, é a parte de baixo, da fundição, da modelagem da placa. Aqui nós estamos fazendo uma placa. Aqui já foi feita a primeira parte, com a terra, com a areia sintética. Terminando este primeiro passo aqui, a gente vem com a tampa, que é o segundo passo, e já indo para o térmico, também, do trabalho. A gente vai colocar um pino aqui, para poder, jogar o alumínio derretido, líquido, para envolver todo este espaço aqui. Aqui já foi isolado, bem isolado, deixa o produto cair em toda, em toda a área da modelagem. E agora vamos para a próxima parte, que é a areia sintética, agora que será colocada. Vamos colocar agora, uma segunda camada de terra, já é para ir para o processo final. O material utilizado, tem que ser bem preparado. A gente colocou até, socou bem, para não cair. Tem que ficar bem compactada, pegar esse, e é pesado, hein rapaz? Imagina como fica compactado, eu pensei que fosse mais leve. Este aqui é leve, mas este soquete aqui, eu vou te contar, quero ver a areia, que não fica bem compactada, poxa vida. Na metalurgia, A fundição é o processo de vazar metal líquido em um molde, que contém uma cavidade com a forma desejada, e depois permitir que resfrie e solidifique. A peça nunca vai sair 100%, aqui nesse serviço artesanal, entendeu? Então, alguma coisa tem que vir terminando, né? A gente tem umas ferramentas certas, entendeu? Está vendo? Com a ferramenta certa, a gente vai o quê? Terminar a modelagem com a caixa aberta, já, entendeu? Para que possa dar um bom acabamento. Exato. Entendeu? Alguma sujeirinha que fica, entendeu? Em redor a peça, isso aqui não vai interferir na, na, no processo final da fundição, entendeu? Muitos acham que, muitas peças aqui que a gente faz, saem até de fora, entendeu? Vem de São Paulo, entendeu? Mas, se engana, sai da própria região. Agora, o alumínio será derretido, para que seja colocado na forma, dando um formato à peça. É uma temperatura bem elevada, para poder derreter o alumínio. Você utiliza também carvão? É no carvão, entendeu? Esse carvão aqui, ele é soprado com a, com a ventarola, entendeu? Que vai fazer com que, aumenta a caloria, entendeu? Se você fechar ali, ela vai aumentar ainda mais a caloria. E é impressionante, como o alumínio derrete rápido, ó. Não, isso aqui é cerca de 15 a 20 minutos, você consegue, é, já, deixar o alumínio líquido, entendeu? Em ponto líquido. Ele, pronto para ser fundido já. A parte solidificada, é também conhecida como peça fundida, que é ejetada do molde, para completar o processo, como explica Tony. Já está pronto. O alumínio leva cerca de 2 a 3 minutos, para ele, ele, ficar sólido de novo, entendeu? Para ele esfriar, ficar pronto para ser tirado da, da terra aqui, da onde foi moldado, entendeu? Aqui, ela já está pronto para ser tirada já fora, né? Para que a peça fique perfeita, é preciso resfriar e em seguida receber o polimento. Gente que faz oferecimento, Miraela Sorolá. Muito bem, olha, com o nosso quadro, a gente vai conhecendo os profissionais, os artesãos e as artesãs, vamos conhecendo as grandes empresas, gente que realmente faz diferente, gente que faz, o nome do quadro é legal por isso, é gente que faz, que demonstra qualidade, alguma coisa diferente, coisa que a gente não está acostumado a ver. Bom, olha, eu quero mandar um abraço especial ao pessoal lá do Mercado Cristal, lá no Jardim Tropical, estive lá ontem, tem um televisor de todo o tamanho, e aí o pessoal fica acompanhando a gente lá, Gorete, Andressa, enfim, todo o pessoal. O que é isso aqui? Ah, outubro rosa? O que você quer que eu fale do outubro rosa? Ah, para lembrar as mulheres que nós estamos no mês de outubro, e que a TV Candelária apoia, essa causa que é importante, é claro que o mês de outubro, a gente lembra mais de um dos grandes problemas, que é o câncer, e o câncer da mama, que acomete milhares de pessoas todos os anos no Brasil. Muitas têm cura, outras não. A maioria que tem cura, sabe por que conseguiu? Ter cura, ter sucesso, ter 100% de cura, dessa doença que mata, é porque realizou o exame, o primeiro exame necessário, que é o autoexame. Mulherada, falo com vocês, mas falo com os homens também, porque homem também pode ter câncer de mama. E não é feio, nem o homem, nem a mulher, no banheiro, no quarto, fazer o autoexame. Eu vou fazer aqui agora, só não vou tirar a camisa, porque essa camisa é muito bonita, é muito bonita, mostra só para você ver, chegar pertinho aqui, não sei se dá para ver as bolinhas, olha só que bonita essa camisa, que o pessoal da Falcão Magazine mandou para mim. Bonita, né? Para você ver. Então não vou tirar essa camisa, até porque a minha barriguinha, que está fazendo o maior sucesso, não quer aparecer. Inclusive, eu tinha até uma, como é que fala? Uma balança aqui, para eu me pesar, depois já tiraram a balança, porque eu também não ia pesar mesmo, não ia produzir provas contra mim, isso, obrigado. Então é o seguinte, homens e mulheres, ó, né, vamos fazer o autoexame, né, está tudo beleza? Que bom, graças a Deus. Agora, opa, tem um carocinho aqui, esse carocinho está dolorido, ou não está dolorido, não está legal não, hein? Médico, procure ajuda, enfim, ah, mas o SUS está uma brincadeira, né, você não consegue fazer mamografia, você faz o preventivo, com cinco meses não veio nada ainda, não sei, tem que fazer, corra atrás, né, e Deus ajude que não seja nenhum problema, seja só um tumorzinho, uma carne crescida ali, uma, as mulheres, principalmente, tem muitas mulheres que tem os, os cistos, né, que são, é, que são os, os caroços, que não, não tem problema nenhum, mas, oi, que são benignos, vamos dizer assim, que não são malignos, mas até que você descubra que não é, que que você tem que fazer, mamografia, exame preventivo, inclusive, exame preventivo, tudo isso, tá gente, então, não deixe de fazer, ó, vamos lá, vamos se aparpar, gente, tá bom, vamos se aparpar, e vamos lá, apalpando, e beleza, nos seios, nos mamas, e tá tudo bem, tá tudo bem, comigo tá tudo bem, tá, posso dizer pra vocês que eu não preciso procurar o médico agora não, tá certinho aqui, quer mostrar? Pode mostrar de perto, não tem problema não, vai lá, isso, câmera, beleza, pronto, já fiz meu autoexame, né, tô me sentindo 100% agora, tubo rosa, agora, homens, mês que vem, é o novembro azul, é o do câncer de próstata, aqui é o outro que mata, sabe por quê? Mata, porque a maioria dos homens tem vergonha, e aí, esse exame eu não posso fazer aqui, ó, não tem como, esse é só lá no consultório médico, tá, agora, homens, que que vocês estão vendo? Vocês não, vocês querem fazer exame aqui? Não pode, horário não permite, não é, né, mas é o seguinte, homens, e lá no médico, pra o médico fazer o toque retal, que é o nome do exame, que isso aí, nós vamos falar, mas lá no mês de novembro azul, não tem problema nenhum não, não vai te deixar nem mais homem, nem menos homem não, é uma questão de saúde, você sabia que tem homem que morre, porque passou dos 40, dos 45, não vai ao médico pra fazer exame, porque tem vergonha, que coisa, né, que coisa, como que é vergonha? Você vai morrer por causa de vergonha? Ah, toma vergonha então, né, pois é, então olha, passou dos 40, dos 40, 45, vai pro urologista, vai pro médico, não dói, faça o exame, depois tem o exame de sangue também, todo ano é obrigatório fazer, porque se descobrir qualquer, anormalidade na sua próstata, já falando com os homens, já adiantando o novembro azul, o médico vai pedir exames mais aprofundados, enfim, e se você tiver o câncer, começa-se o tratamento imediatamente, nós temos o hospital do câncer de Cacoal, que inclusive está com aquele bingão bacana, quase 150 mil em prêmios, amanhã a gente fala mais sobre esse bingão, que é pra tratar também, temos o hospital do câncer de Barretos, e também em Porto Velho, agora vai começar pra valer mesmo, em breve, o hospital de câncer da Amazônia em Porto Velho. Tem várias formas de você descobrir, se cuidar, se prevenir contra essa doença que mata, que mata pelo preconceito, que mata pela vergonha, que mata pela falta de informação, que mata de várias formas, crianças, jovens, idosos. Então, a gente precisa, né, esclarecer pras pessoas, que tem menos acesso à informação, ou que não tem acesso à informação, a gente precisa, e é por isso que eu estou aqui falando, fazendo o meu exame, brincando, mas chamando atenção, pra que você se previna, pra você se cuide, porque eu quero que você esteja aí do outro lado da TV, na sua casa, no seu comércio, onde você esteja, me assistindo todos os dias, não quero saber que você teve que ir pra Barreto, teve que ir pra Cacoal, pra fazer exame de câncer, ou que você está com câncer, não quero saber disso, eu quero você saudável aí do outro lado, me dando essa audiência maravilhosa, nos dando essa audiência maravilhosa, e ficando informado, com o balanço geral, com a Rede Record, com a TV Candelária, vendendo saúde, vendendo vida, é isso que a gente quer. Fazer o seguinte agora, vamos chamar a Samy, a Samy vai trazer aquele recado bacana, lá da Óticas Carol, Óticas Carol, que está empenhada nessa campanha do Outubro Rosa, boa tarde Samy. Olá, ótima tarde, ótimo almoço, você que está no horário de almoço agora, assistindo o programa, hoje quarta-feira, estamos no meio da semana, e uma semana especial, que é a semana que antecede o dia das crianças, isso mesmo, segunda-feira conversamos sobre o dia das crianças, e agora quarta-feira, faltam apenas alguns dias, para você comprar o presente para o seu filho, comprar o presente para o seu irmãozinho, para o seu afiliado, para essa criança que você está pensando agora, esse relógio sucesso, relógio troca-pulseira da Champion, é o troca-pulseira LED, e o troca-pulseira IOT, é um relógio exclusivo para você, a cor coral, o verde fluorescente, o rosa, o verde neon, um modelo com certeza, que seu filho, seu sobrinho, seu irmãozinho, vai gostar de ganhar com um presente, esse modelo aqui também, troca-pulseira, que vem com cinco pulseirinhas, para estar trocando, então são cinco relógios diferentes, cada dia da semana, você está com um relógio diferente, a Óticas Carol traz para você, com preços exclusivos, procurar o seu presente dia das crianças, buscar o seu presente dia das crianças, você vai ganhar um preço exclusivo, e um parcelamento exclusivo também, e você vai preencher o cupom, para concorrer, esse lindo óculos aqui, é o lindo óculos da Amor Mai, o mês de outubro inteirinho, para você, a Óticas Carol quer presentear você, com o lindo óculos da Amor Mai, e também, a promoção acelera para a Carol, nas compras acima de 150 reais, você ganha um cupom, para concorrer a um carrão importado, acelera para a Óticas Carol, essa quarta-feira, e aproveite, a Óticas Carol com várias formas de pagamento, parcelando suas compras nos cartões, em 10 pagamentos, trabalhando com os convênios, sim Zesmate, sim Traalhe, sim Card, parcelando suas compras, no crediário próprio pela loja, à vista com descontão, com descontão, que você só encontra em Óticas Carol, porque a Óticas Carol, pensa em você, pensa em você amigo cliente, quer te proporcionar mais qualidade, melhor preço e exclusividade, a Óticas Carol com mais de 650 franquias no Brasil, tem um em Rolim de Moura para atender você, então aproveite que nós estamos localizados, na Avenida Norte e Sul, número 4835, no centro da cidade de Rolim de Moura, acelera para a Carol. Obrigado, Samy, produção industrial cresce em 10, de 14 locais em agosto, segundo o IBGE, estou agora no site no UOL.com, após a eleição de Alckmin, na realidade a reeleição de Alckmin, Sabesp admite faltar água em São Paulo, não há previsão de chuva nos próximos dias do Estado de São Paulo, sistema cantareira cai 5,5, pior nível da história, liberiano com ebola morre nos Estados Unidos, aberta consulta ao antepenúltimo lote de restituição do imposto de renda. Muito bem, o pessoal está participando aqui, deixa eu ver as participações aqui, o pessoal que mandou o torpedo, Nelson, é Celso, quantos professores saíram candidatos? Eu acho que para ser candidato teria que sair do emprego, na realidade, quando é funcionário público, ele se afasta, tá bom, se afasta, e continua recebendo, inclusive. Então, o funcionário público que é candidato em eleições, ele é afastado por três meses, se eu não me engano, e para fazer a sua campanha, depois ele retoma o seu cargo. Nelson, não sei o que fazer, Marco, moro no bairro Boa Esperança, e não tem vaga no Ulisses, que é o colégio mais perto do meu filho, que tem para que ir para o Maria Rabelo. Eu não tenho condições de pagar uma van, eu morava no bairro Olímpico, Rosângela. Rosângela, primeiro, que o seu filho tem direito a uma vaga na escola mais próxima, se vira, o Estado, o município, tem que se virar e arrumar a vaga. Na pior das hipóteses, se for para uma escola mais longe, o município, nesse caso, acredito que é o município, tem que arcar com o transporte do seu filho. Busque os seus direitos, Conselho Tutelar, Ministério Público, não deixe o seu filho fora de aula, que depois o problema vai ser para você. Os pais têm responsabilidade, de manter o filho na escola. Está tendo problema? Busque o Ministério Público, que o Ministério Público vai te ajudar a resolver essa questão. Mas ele tem que ter vaga no Ulisses. Se tiver que ir para o Maria Rabelo, vai ter que ter a van por conta do município. Certo? O município é responsável pelo transporte escolar. O pessoal estava perguntando aqui, se eu já fiz exame de próstata e tal. Eu não fiz. Eu não fiz, não estou na idade ainda, mas vou fazer. Mas vou fazer com certeza. Tenho o que fazer, porque eu estou aqui brincando com... Estou na grada, é verdade. Vou fazer, sim. Quando chegar, vai demorar. Vai demorar, vai demorar, porque está longe, né? Eu estou ainda com meus 20 e poucos anos. E quando chegar lá nos 45, por aí, vou fazer sem problema nenhum, sem medo, e pronto. Por quê? Porque eu quero cuidar da minha saúde, meu. Eu quero viver pelo menos até os 120. não quero morrer, não. Está mais de câncer. Que tem tratamento, que tem diagnóstico, que tem peso, que tem um monte de coisa no Brasil. Vou morrer dessa doença? Não, vou perder a... Vou perder a parada para ela, não. E se eu fosse você, também não perdia, não. Começava a se cuidar. Vamos para o intervalo. Volto já já com mais notícias, com muito mais informações, as notícias policiais. Nós vamos dar sequência depois do intervalo. Travou a música? Então deixa a música rolar. Muito bem, de volta. Sexta tem trio Chaparralz em Rolim de Moura. Beleza! Que bom, só não vou falar onde, né? Se quiser falar, aí nós... É, comercial, né? Aí não dá, né? Propaganda. Olha, vamos então às nossas notícias policiais de Rolim de Moura. Jovem é vítima de roubo a mão armada no bairro Peira Rio. A motocicleta foi furtada e a polícia conseguiu, agindo rápido, recuperar o veículo. Vamos ver a reportagem. Era por volta das 11 horas da noite quando um jovem foi vítima de um roubo no bairro Peira Rio. Quando dois assaltantes de posse de um facão anunciaram o roubo. Tomaram da vítima sua motocicleta e fugiram. Desesperada, a vítima chamou a polícia. Sem querer se identificar, o dono da motoneta conta como tudo aconteceu. Eu estava parado em frente à casa da minha noiva, né? Parado ali. Aí chegou dois elementos. Ela entrou pra dentro, aí chegou dois elementos com um facão, um tipo, uma arminha, acho que era de brinquedo, encapuzado com moletom de chinela havaiana e calça, tipo, aquelas calças molinhas, né? Chegou e falou assim, desce da moto, aí eu desci, saí de perto, aí o rapaz falou assim, cadê a carteira? Passou a mão em mim todo, né? Aí viu que não tinha carteira, só pegou o celular, montou em cima da moto e vazou, né? A guarnição do cabo Kinup agiu rápido e conseguiu recuperar a motoneta abandonada no bairro Boa Esperança. Porém, os suspeitos conseguiram fugir. O veículo foi apreendido e levado à delegacia de polícia civil para os devidos procedimentos, para posteriormente ser restituído ao proprietário. Muito bem, muito bem. Parabéns à polícia militar, a equipe, agora a lição do cabo Kinup, agiu rápido e conseguiu. Tudo bem que não prendeu os assaltantes, mas que reaver o objeto da vítima que, já aconteceu, a vítima sofre um assalto e ainda perde o objeto. Então, é complicado. É o susto e a perda material. O susto depois se recupera, né? Claro que vai ficar com aquela... Eu sei de pessoas que sofreram assalto violento, e que depois tiveram que procurar ajuda de psicólogo, de psiquiatra, porque ficaram com aquele... Ficaram com aquele... Com aquilo na cabeça, não passava, não fugia aquela memória daqueles momentos terríveis. E... Mas, graças a Deus, com a ajuda dos profissionais certos, psicólogos, e no caso, se for necessário, psiquiatra, precisar tomar medicamento e conseguiu voltar a ter a sua vida normal. Olha, é o balanço geral que você está assistindo, o pessoal está participando, mandando aqui os torpedos para a gente, mandando a sua participação via WhatsApp. Eu agradeço. Aqui tem uma pessoa participando aqui, que é a Andressa, aqui pelo WhatsApp. Vanessa, na realidade, a Vanessa, que está participando aqui pelo WhatsApp. Obrigado pelo seu carinho. Vamos para mais uma reportagem agora. Polícia Militar recaptura foragido do semiaberto e cumpre mandado de prisão expedido pela Justiça da Comarca de Rolim de Moura. Vamos à reportagem. A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão contra Adriano Tinelo e a determinação da Justiça que recapturasse o foragido do semiaberto. Cosmelindo Rodrigo Francisco. Um dos conduzidos foi preso no bairro São Cristóvão e o outro no loteamento Assis Barroso no bairro Jardim Tropical. E em seguida, conduzidos à delegacia de Polícia Civil, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência. De acordo com a polícia, os dois têm várias passagens no meio policial por furtos, receptação e outros crimes. Principalmente com indivíduos envolvidos na prática de crimes de furto, porém, devido ao período eleitoral, não era possível efetuar a sua prisão. Após o término do período proibido, a partir das 17 horas de hoje, deu-se início ao cumprimento dos mandados e foi localizado Adriano Tinelo, possui diversas passagens pela polícia, vai ser conduzido para o presídio semiaberto. Localizado também o Cosmelindo Rodrigues Franco, possui também várias passagens por furtos à residência e vai ser apresentada agora à penitenciária regional. Na delegacia, Adriano e Cosmelindo falaram com a nossa equipe de reportagem. Cansei, cansei. Ficou chato. Tornou cansativo, sofrido a situação lá dentro. Ficou muito monótono. Saiu um pouco da monotonia. situação de trabalho? Tá bom. Trabalhando. Você já foi conduzido à delegacia muitas vezes? Algumas vezes. A maioria delas por quais crimes? Roubo. Adriano havia acabado de sair do trabalho quando foi preso. Não, não está. Você não tem nada para falar não, moço. Mas você estava trabalhando, né? Estava, não é? E agora, frente a essa situação? Vamos ver o que que dá, né? Você já teve algumas passagens? Já. Quais crimes? Não, não dizia não, moço. Cosmelindo estava foragido do semiaberto e foi encaminhado à penitenciária. Já Adriano estava foragido, embora havia saído a condenação de um dos crimes que havia praticado. Os dois ficam à disposição da justiça. É, agora volta para a cadeia, né? Está foragido. Vai ter aí um probleminha com a justiça um pouquinho maior que provavelmente vai ter a pena regredida, né? Daqui a pouco nós vamos falar você já viu uma pessoa ter uma vida normal mas os pés virados para trás. Certo? Já viram isso? Quem? Não, Curupira isso é uma lenda isso faz parte do folclore, né? Eu estou falando de gente, 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 imagina, olha, vou ficar em pé aqui, até vou mostrar o sapato lá da Focam Magazine que é muito bonito. Veja só, mostra aí. Vai, eu tenho que vir para trás um pouquinho, né? Então tá bom, meus pezinhos estão aqui, né? Não, tem que ser nessa câmera aqui, acho que vai ser melhor isso. Olha os meus pezinhos. imagina alguém nessa posição que eu estou para frente mas os pezinhos, não tem como, né? Só vai isso aqui. Os pezinhos virados para trás? É, daqui a pouco eu vou falar esse caso aqui no... Não, de ponta cabeça não. O que é isso, diretor? Diretor tá... Tô falando sério aqui, ele quer fazer alguns efeitos lá e aí os efeitos colaterais da coisa. Mostrou o sapato? De pertinho, de pertinho? Não, mais pra trás. Chiquérrimo! Oxe! Essa parte da igreja, essa parte de namorar, né? Falar com Deus, de ir para aquele casamento que você foi convidado, aniversário, enfim, essa parte foi aqui. A da Falcão Magazine. Vamos fazer o seguinte? Vamos para o intervalo e eu volto então, vou falar desse fato e vou falar também da seleção brasileira de vôlei feminino que ganhou, tá no Mundial. Já, já eu trago essa informação, recados, abraços e muito mais aí depois do intervalo. Fique ligado! Muito bem, já voltamos e olha, a seleção brasileira feminina de vôlei segue imbatível no Campeonato Mundial na Itália. Hoje, depois de nove vitórias em nove jogos na competição, a equipe comandada por José Roberto Guimarães estreou na terceira fase e não deu a mínima chance para a tradicional seleção chinesa. Com atuação muito segura desde o primeiro ponto, triunfou por 3x7x0 com parciais de 25x19, aí começou a derrubar mesmo a China, hein? 25x16 e 25x15 em Milão e ficou muito perto das semifinais. Que bacana, hein? Que bacana. nossa seleção brasileira de vôlei. Tem realmente um grande time. O que mais nós temos aqui agora? Nas últimas 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal registrou nas rodovias federais de Rondônia e AAC a ocorrência de oito acidentes que resultaram em nove feridos. Não houve mortes. Foram fiscalizadas 930 pessoas, destas 69 realizaram teste etílico, sendo que não houve condutor autuado por dirigir sob efeito de álcool. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu no final da tarde de ontem um adolescente de 16 anos que conduzia um Gol, placa de Rondônia, por não possuir a carteira nacional de habilitação e gerar perigo de dano. Efetuar o registro do acidente de trânsito do tipo colisão transversal sem vítimas, ocorrido na BR-364, quilômetro 343, sentido Crescente, em Giparaná. Os policiais constataram que o veículo estava sendo conduzido pelo adolescente. Que coisa, hein? Acidente de trânsito. E agora, eu vou... Deixa eu só ver aqui as participações. Abraço a Jéssica do Jardim Tropical e toda a família curtindo a gente. Quem mais? O pessoal está curtindo muito o programa aqui. Só não deu para saber o nome. Não é isso? Mas, olha, bom dia. Sou a Cleidiane do Jardim Eldorado. Não sei se já foi falado, mas quero saber se a Caixa saiu da greve. Ontem terminou a greve das agências bancárias em todo o Brasil. Viu, Cleidiane? Tanto a Caixa, Banco do Brasil e BASA, os outros bancos particulares também, todos terminaram a greve. Preciso, preciso. A gente vai verificar isso aqui. Maria Aparecida da Cidade Alta, Maria do Boa Esperança. Essa aqui é da questão da Ulisses. Vamos mostrar, então, que eu falei aqui da pessoa que tem os pés voltados para trás, mas que tem uma vida normal. É uma mulher chinesa que nasceu com os pés e as mãos viradas devido à má formação. Está vendo aí ela sentada com os pés virados para trás? E disse ser capaz e que leva uma vida normal na cidade de Xiongeng, na China. Eu acho que fala isso mesmo, né? Xiongeng. Apesar de seu problema. Wang Fang, 30 anos, ainda mostrou que é capaz de andar e correr normalmente. Corro mais rápido do que a maioria dos meus amigos. Tenho um emprego com o Garzonete, é um restaurante de família e não acredito que existam razões para que as pessoas me considerem incapaz. Wang precisa calçar os sapatos ao contrário, mas fora isso, disse que não existem muitas diferenças em relação às outras pessoas. Ela teve um filho com os pés normais e disse que, por tudo o que faz, não necessita receber pensão por invalidez. Isso é um tapa na cara da gente, né? Isso é um tapa na cara, porque tem milhares de brasileiros que estão com uma espinha e estão querendo se encostar pelo INSS. Não é assim que fala? É. Ah, eu estou procurando me encostar pelo INSS. O que você tem? Ah, espinha da minha cara que inflamou, meu dedão que caiu a unha. Está vendo, gente? Está vendo? Isso serve de lição para nós, que muitas vezes não vamos trabalhar porque estamos com uma gripezinha. Corremos para o médico e queremos um atestado. E nem sempre o médico dá. faltamos ao serviço porque o quê? Por quê? Por quê? Tem tanta coisa que as pessoas faltam ao serviço ou que querem se aposentar por invalidez, que querem receber uma pensão por invalidez. É claro que tem os casos, tem que passar pela perícia no caso da Previdência do Brasil, do INSS, e muitas vezes eles negam. Às vezes negam com razão, às vezes não, mas, olha, tem muita gente que quer mordomia, mordomia, não é isso? E essa chinesa de apenas 30 anos, mostra a foto dela novamente aí, produção. Marca bem aí, gente, marca bem essa senhora, tem os pés voltados para trás, olha a cara de felicidade dela. Ela nasceu com uma má formação e ela leva uma vida normal, ela calça, os sapatos, os tênis, virados para trás, não tem problema não. ela corre, ela anda, ela trabalha no restaurante e não quer receber pensão por invalidez, porque ela não é inválida, porque os pés voltados para trás, porque as mãos também, dá para ver que as mãos dela têm uma má formação. Não é isso que vai fazer com que ela tenha uma vida, uma vida hipócrita, vamos dizer assim, uma vida dentro de casa, uma vida choramingano, porque muita gente tem esse negócio, de choramingar por tudo, mesmo que a coisa esteja boa, tem gente que chora e que reclama de tudo, e aí só vive na miséria, só vive na desgraça, por quê? Porque puxa, né, ah, tá com dor aqui, gente, pelo amor de Deus, tá com dor, procura o médico, tá com, sei lá, um problema, procure ajuda, agora o que não dá é para ficar se lamentando de tudo e para todos, porque aquela pessoa que chora, que reclama, é chato, chato, bom, é ver isso daqui, ó, a pessoa com os pés rodados para trás, sorrindo e dando o seu depoimento, eu não sou inválido, eu não quero receber dinheiro por causa dessa minha má formação, eu quero trabalhar, eu quero ser útil, então que isso sirva de exemplo para você que muitas vezes chora e lamenta por nada, por nada, que deixa de trabalhar só porque está com uma gripe, que está com um resfriado, que está com uma dorzinha de cabeça, que fica procurando mil e um motivos para não fazer nada, para ganhar dinheiro do governo, da previdência, por um problema que às vezes não te impede de fazer as coisas, que sirva de exemplo. Nós temos aí na internet, nós temos vários vídeos de crianças, tem um vídeo de uma menininha lá que ela não tem, não tem as mãos, e ela come com o pratinho, com a colher, ela consegue com os catoquinhos no braço, pegar a colher, colocar na boca, mexer na comida, isso são exemplos, tem aquele outro menininho que faz o maior sucesso nas redes sociais, que ele é cego, é deficiente visual e ele vai para a casa da avó que mora, claro, perto, mas ele vai, a mãe dele filmou ele várias vezes em casa, ele vai, ele se supera, claro, com a ajuda da mãe, que desde cedo da família, e desde cedo faz com que ele faça as coisas que não dependam de ninguém, ele vai na casa da avó andando, apalpando, conhecendo o lugar e vai. E quantas pessoas deficientes visuais, que trabalham, que tem uma vida normal, que andam sem ajuda de ninguém, que tem lá sua bengalinha, outros tem um cão guia, mas isso já é mais difícil, quantas outras pessoas, sabe, eu vejo as pessoas cadeirantes que andam pelas ruas da cidade, trabalhando, indo para o serviço, trabalhando como autônomo, sem ter que ficar mendingando, sem ter que ficar choramingando, tendo uma vida normal, uma vida normal, com as suas dificuldades, com as suas deficiências, mas tem uma vida normal. Então, olha, eu achei sensacional o depoimento dessa, que está no site Terra, dessa chinesa de 30 anos. Eu acho que vale a pena a gente comentar esse assunto e parar de chorar, parar de reclamar, de levar a vida, até a gente tem que levar a vida mais a sério, tem que levar a vida um pouquinho mais a sério, viver com mais alegria, ser mais amigo das pessoas, parar de acumular tantos bens, né, às vezes a gente quer acumular tanta coisa e que a gente não vai usar, né, daqui a pouco vai embora e fica as coisas aí, então a gente tem que viver mais, viver bem, cuidar mais da saúde, cuidar mais da nossa família, dar mais atenção aos nossos amigos, enfim. Deixa eu ver, quem está reclamando? O pessoal reclamou aqui que não vem nem um pouco de água, é o 9921, final 65, mas não disse qual o bairro, não tem água da Caerte, mas se não falou o bairro, aí não tem como a gente reclamar aqui no programa. Deixa eu ver aqui, ah, tá, Jacinto aqui brincando, disse que ia pedir logo hoje um afastamento, porque está com dor no ombro e ele acha que é crônico, é uma brincadeira, né, é brincadeira, vai trabalhar com os pés do Jacinto, mas não tem esse negócio de afastamento não, acabou de voltar das férias e já quer pedir afastamento, viu, vamos mostrar para ele, acho que dá tempo, ainda nós temos aí, quanto tempo? Ah, está terminando, não dá tempo de mostrar mais a foto, mas é mostrar para o Jacinto que está logo ali na nossa sala, logo ali na frente, mostrar de novo se ele não viu a foto da chinesa de 30 anos com os pés voltados para trás e que tem uma vida normal. Você acha que ela não sente dor? Olha, ela deve sentir dor, por quê? Mas ela se acostumou e ela deve ter os seus meios para se livrar de toda essa infelicidade, ela se livra, show em felicidade, eu sou feliz, eu quero é viver. Amanhã a gente volta com o Balanço Geral 11h30, tá bom gente? Vem aí o programa da tarde com essa equipe maravilhosa, trazendo sempre ótimas atrações. Amanhã 11h30 tem mais o Balanço Geral, um abraço e uma boa tarde para todo mundo. o Balanço Geral, um abraço e 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 um abraço. Obrigado.